Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Firme e forte? Sejam bem-vindos ao EP número 4 de 2020. Tá um pouco atrasado, confesso, 4 vídeos já indo no meio de fevereiro, mas o que importa é que tem vídeo, vocês não vão ficar sem vídeo. Vocês vão estar vendo esse vídeo agora, o tio Madeira não vai estar na oficina, se tudo der certo, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já estou lá na terra do tio Sam. Vamos lá tirar umas férias, a gente precisa e também, como nunca é só passeio, então nós vamos ficar lá alguns dias e dentro desses dias nós também vamos resolver algumas coisas profissionais. Tá bom? Então, vou ficar 15 dias fora, mas já tem vídeo editado, já está com upload no canal, então o próximo vídeo já vai entrar automaticamente aí e eu vou estar fora. Quem não segue a Madeira Performance no Instagram, acompanha aí, arroba Madeira Performance, tá bom? Vai lá no Instagram, curte a gente lá e pede para seguir, que vocês vão ver alguma coisa. Eu vou colocar lá, é evidente que é uma viagem de lazer com a família, mas eu também vou resolver algumas coisas, vou ver algumas coisas. Então, vou dar uma esticadinha ali até a Carolina do Norte depois e aí nós vamos resolver algumas coisas. Então, segue a gente lá no Instagram, se eu achar pertinente eu vou colocar e vocês vão acompanhar a gente lá, mas os vídeos vão estar aí no canal. Já está gravado, já está até com upload os próximos dois vídeos aí, legal? Já deixa aquele like, curte o canal, se inscreve, blá 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 e segue aí. Pensa que acabou, que era só as duas laterais, eu falei que todo o resto veio certo? Sim, todo o resto de carenagem. Comecei a pegar as miudezas agora e dar um confere para começar a montar, fui pegar o guidão. Mesma coisa, galera, mesma coisa, olha só. Esse é o guidão novo, olha que legal, esse é o guidão velho, todo dobrado aqui e o guidão novo, olha que legal, mandaram um guidão grafado, de SXS, graduado, em alumínio, pintura fosca, esse aqui malvadão, de aço, legal. Para montar, eu falei, puta, tem coisa errada aí, né? O peso do guidão é diferente, evidente, um é de alumínio, mas olha só, esse aqui que estava na moto, ele já vem aqui com as pontas, com a rosca, daí o contrapeso ponteado dentro do guidão, olha os pontos de solda aí. Então o guidão é muito mais pesado, além de ser de aço, ele tem aqui a rosca do pezinho, do guidão, do peso de guidão, isso é um contrapeso interno, ele está ponteado, os dois lados, olha só. Aqui embora esteja pintado, dá para ver aí os ponteamentos de solda. Esse aqui, o bonitão aqui, olha, ele vem oco, tá? Aí lá vamos nós de novo, poxa vida, será que aconteceu a mesma coisa? Código do guidão, 561113K10, esse é o que veio. Vamos lá ver o que a madeira pediu? Primeiro item aqui que a madeira pediu, guidão Suzuki GSX, 5611013K00YAP, o que o orçamento da Suzuki me mandou? Olha o preço desse guidão galera, 990 pila, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, olha aí ó, 5611013K00YAP. E a nota fiscal, está aqui, primeiro item, 56111K00YAP. Fala para mim, se não é, eu não vou nem falar o que eu ia falar aqui agora, eu ia falar um palavrão, uma coisa chula, fala se não é de lascar. Porque isso aqui eu duvido que a Suzuki vai ter a pronta entrega. Então mais uma agora, isso aqui agora inutiliza a motocicleta. Os adesivos aí, eu podia até entregar a moto para o cliente, se fosse demorar muito, ele usava a moto, depois ele passava aqui e só adesivava a motocicleta. Agora o guidão, o que vai fazer com um guidão torto desse? Eu vou meter um guidão desse aqui, bonitão, de alumínio, eu faço o que com o contrapeso? E se o cliente falar que essa moto começa a chimar em alta velocidade? Porque não tem os pesos corretos, a Suzuki não colocou esse peso aí de acordo. Então vocês veem, eu fiz o pedido correto, de acordo com o catálogo de peças que está aberto ali, conferi, pedi aquele código, a concessionária tirou dentro do código correto e a fábrica me mandou um outro código. Aí está aquele telefone sem fio, eu acredito, quero acreditar que a concessionária pediu tudo certinho. Agora também mais um item que não foi conferido, então não vai ser madeira performance que vai passar de malvadão opressor que está segurando a moto do cliente, tá bom? Essa daí a gente coloca a débito da marca do S aí, infelizmente mais uma. Tem mais miudezas ali naquela caixa, ali dentro tem mais miudezas, eu vou dar mais um cheque, mas ali eu acho que está mais difícil, mas eu não estou duvidando de mais nada. Então mais uma aí para a conta da dona Suzuki. Acabou a novela aqui? É lógico que não, né? Tinha mais uma novidade ainda por dar. Mas talvez, nessa novidade talvez seja mais fácil, vamos ver o que eles vão responder para a gente. Olha só a outra novidade aqui. Peso do guidão, tá? Veio este peso de guidão aqui, final 11,860. Este é o peso de guidão dela, este é o que veio. Tá vendo? Diferença da cabeça. Este aqui é reto, este aqui tem essa parte cônica e vem este tampãozinho aqui, ó. Tá bom? Então lá tem este tampão, deixa todo mundo fechado lá. Este peso de guidão aqui é para aquele guidão bonitinho que veio ali de alumínio, este peso aqui para o guidão dela. Então, este peso de guidão eu pude perceber aqui que ele é mais pesado, ele vem com este outro contrapeso interno, enquanto este outro não vem, ele é parafusado direto. Então, uma coisa vai abater pela outra. Mas, só para que conste, nosso e-mail está aqui. Terceira linha, peso de guidão, final 33,871. Pedido deles também, 33,871. E o que veio, bom, onde eu parei antes de chegar aí na, antes de acabar a bateria. Então, tá aqui ó, o que foi pedido, 56, 200, 33,871. E o que chegou, peso, 56, 200, 11, 8,60. Então, galera, é isso aí que a gente passa estes perrengues. Será que é só comigo? Ou você que é colega da graxa passa estes perrengues com a Suzuki? Mas, como eu disse, talvez estes ovos quebrados a gente possa fazer uma omelete. Já que o guidão em alumínio é o da L8, isso aqui é uma L7, essa é uma 2017. A L8, e isso também, só fazendo mais um parênteses aí, é essa diferença de anos da Suzuki. Lá de fora, aqui pra dentro, tem um delay. Mas, enfim, foi pedido certo, deram mole, enfim. Mas o guidão de alumínio é o da L8, e aqui é uma L7 com guidão de aço. Mas, de repente, se eles tiverem um outro peso desse aqui, pra eu completar o peso do lado direito, já que o que deu problema foi do lado esquerdo, o cliente vai ganhar um guidão mais bonito. Se eu não salvo engano, esse guidão é fabricado pela Rental. É um guidão em alumínio americano, o mesmo da GSX S1000. É um guidão caro, até o da 1000, até mais caro um pouquinho. Mas é um guidão melhor. E aí, sem problema de dirigibilidade, já que nós temos aqui um contrapeso interno, totalizando a mesma quantidade do outro lá, tá bom? Então, já conferi as outras peças aqui. Agora eu vou montar a pedaleira, a tampa do magneto, enfim, aqui. Acabou a novidade, mas pelo amor de Deus, né? Acabou nada, ainda tá faltando a tampa da rabeta aqui atrás, que ainda tá pra chegar, e o punho de luz, e uma outra pedaleirinha ali, que tá faltando, né? Mas por hora, chega de novidade. Vamos na R3 agora, galera. O que que saiu aqui dessa R3? 35 cavalos e 2.68 kg de torque. Lembra dos últimos vídeos aí, que eu falei que o proprietário tava trocando uma Daytona na R3? E vamos aí, transferir o Rapid Bike que estava na Daytona dele pra R3. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa em cima desses valores. Aí, acabei de passar. Hoje tá um dia um pouco chuvoso, né? Não é um dia legal, embora o dinamômetro tenha software que corrija essas condições atmosféricas. Mas, no dia chuvoso, você tem mais umidade, partículas de água ocupam lugar de ar. Então, o motor tenta render um pouquinho menos. Mas, enfim, é tudo compensado pelo antes e o depois. Isso é o que importa. Vamos ver se a gente consegue tirar algum coelho da cartola aí com o Rapid Evo, né? Fazendo um ajuste de gasolina, filtro KN. Mas, como eu digo, fica tudo mais difícil. Qualquer preparação que você faça é eletrônica. Se você mantiver isso aqui, ó. Tá? Escape original. Por quê? Por mais que você se esmere fazendo tudo que é possível. É um motor com bom potencial, esse motor aqui. Mas, você tem esse cara aqui restringindo, né? Como se você estivesse tampando todos os gases que estão passando em alta velocidade. Você tem um escape original que sempre dá uma estrangulada na moto. Vamos ver. A gente consegue tirar algum coelho da cartola. Vou botar o Rapid Bike e vou trabalhar, 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 trabalhar. Quando eu voltar com os valores, vai ser algumas horas depois ou até alguns dias depois. Tá bom? Vamos lá. A gente consegue tirar algum coelho da cartola. 40 cavalos, hein? Vocês viram? Caramba! Magia que eu fiz aqui, hein? Vocês estão vendo, galera? Para quem quer fabricar número, é fácil fabricar número no dinamom? Quer dizer, não é fabricado. Saiu a moto, rendeu aí seus 40 cavalos e meio. Saiu de 35 e foi para 40, mas com a ajuda de alguns subterfúgios, né? Para falar bonito com alguns instrumentos ou lançando mão aí de algumas malandragens. Vocês perceberam o barulho da motocicleta? Eu fiz o vídeo de celular porque eu estava fazendo e acertando ali. Até pegar e ligar a câmera eu fiz no celular mesmo. Mas se eu só quisesse mostrar números para vocês, impressionar o cliente, impressionar todo mundo que está assistindo, eu ia falar que eu ganhei 5 cavalos aí só no Rapid Bike e no Filtro KN. Pô, eu ganhei quase 20%, né? Levando em conta que a moto saiu de 35, né? Mais de 15%, entre 15 e 20%, faz a conta aí quem está com a calculadora na mão. Mas não é esse o intuito, eu não fabrico números. Números, a gente vai mostrar o que aconteceu. Eu fiz vários testes com a motocicleta, depois que eu coloquei o Rapid Bike, vários ajustes de gasolina, blá, blá, blá. E também fiz ajustes e fiz testes com o filtro de ar colocado, sem a tampa, com a tampa da caixa de ar. Que ia estar aqui, ó. Aqui está a tampinha da caixa de ar. Então, eu fiz testes com a tampa colocada e o filtro KN lá, que eu já vou mostrar os números. Depois eu fiz o teste com o KN, sem a tampa. E depois eu fiz o teste sem KN e sem tampa, tá? Foi só uma curiosidade que eu quis aqui fazer. Vocês viram que mudou aqui, o número que eu mostrei, que vocês viram aí, foi 40 cavalos, tá? Mas não é isso que deu. Na hora que eu trabalho da forma como tem que ser, esse número cai, evidente. Então, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o que se impressiona com números aí, ó. Dá uma olhada. Se eu só quisesse impressionar todo mundo, ó. Eu ia comparar a curva verde com a curva azul. E vocês iam ver, nossa senhora, a moto ganhou um caminhão. Essa diferença daqui pra cá, eu aumentei em mil RPM aí o corte da motocicleta, tá? Então, ela está dando aí 200 km por hora real no dinamômetro, tá? Tem até um vídeo no Instagram que eu coloquei. Já disse quem não segue a gente no Instagram. Vai lá, arroba Madeira Performance. Lá ela estava só com 800 RPM. Depois eu liberei mais 200 e completei o mil. E ela deu aí 200 real e ficou um tempinho segurando no 199. Olha só, 40 cavalos, 40.5 cavalos. Se eu quisesse impressionar, eu falaria que ela saiu de 35.33 e foi para 40 cavalos. Eu estou selecionando a curva. Olha aqui, descolada legal em torque, ó. Nós saímos de 2.63 neste ponto. Vamos pegar um ponto maior aqui, ó. Vamos falar aqui, ó. Nos 11.000 RPM, ó. Eu saí de 2.22 para 2.6 kg de força de torque. Se quisesse mostrar mais número bonito, ó. De 1.68 para 2.15. Mas daqui para cá é ladeira abaixo. Agora sejamos honestos e vamos marcar aqui, ó. Os outros testes, tá bom? Então aí tudo fica mais próximo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. O teste original. Esse azul é o que deu mais. Eu vou tirar ele, que foi sem a caixa do filtro de ar. E esse outro aqui foi... O azul era sem a tampa e sem o filtro. E esse aqui foi... Deixa eu ver se eu estou falando certo. Deu 38.5, exatamente. Então aqui, ó. Esse é o real. Tampa de caixa de filtro de ar e filtro KN. Realmente houve um ganho. Então nós saímos para 38.5. De 35.5 para 38.5. 3 cavalinhos aí. Pô, um número mais honesto, né? 10%. Tá bom, eu acho que teve um ganho legal. Mas se eu quisesse fazer números aí, eu ia para 40. Ah, mas de 38, 2 cavalinhos. Pô, cara. Calcula aí 2 cavalos no motor de 35. É coisa pra caramba, cara. Então você conseguiria aí subir os números, tá? O importante tá aqui, ó. Mostrando mais uma vez a curva em vermelho. Isso aqui é estequiometria flat. Ela tinha um buraco, principalmente na baixa, tá? E aí a gente conseguiu melhorar isso daí. E lembrando que eu tô tratando aqui com escape original. Se ela tivesse um escape esportivo aí, bem construído, ou até um full, esse número subiria. Perderia um pouquinho lá no torque no começo e ganharia bastante no final. Mas se vocês olharem aqui, ó. A descolada desde baixo, tá? Desde baixo. Não aquele caminhão que deu sem a tampa da caixa do filtro de ar. Que é esse azul aqui, ó. Vamos subir o azul e tirar o inicial, vai. Vamos ver só aqui, ó. Olha a diferença. Tá? O vermelho foi o número real que eu achei aí. 38,5 pra 40. Olha só que descolada legal. Aí aqui em cima ela iguala e aqui em cima ela fala um pouco mais alto, tá bom? Então, essa motinha, ela gosta aí de trabalhar sem ar. Mas vale lembrar, pessoal, a moto está ajustada à mistura de combustível, tá bom? Ainda tem o auto adaptativo do Rapid Bike que vai ajustar um pouco mais isso aí. Conforme o proprietário for andando nas outras rotações. E vamos lá. Opa, quase que eu fui pro chão aqui. Vamos lá. É, mostrar outras coisas aqui pra vocês, ó. Temos uns gráficos aqui menores, ó. Ó. É, tá vendo aqui? Esses números menores, nada mais importante também do que você fazer vários testes em outras rotações, ó. Tá? Eu fiz aqui, enfim, tá por aqui em algum lugar. Vários testes de baixa rotação, de baixo TPS. Tá? Ela rende bem menos, ó. 34 cavalos, 80%, 17,500. Então tem, ó, 15 cavalos. Isso aqui eu fiz um teste a 30% de TPS. 38 cavalos aqui em meio. Já foi outro teste que eu fiz, que foi o real também. Então, galera, tem que fazer vários testes. É trabalhoso, é custoso. Então demorou bastante aí. Mas, enfim, eu já tô falando. E importa que deu aí. Cavalaria, o proprietário vai gostar. Falta só colocar um kickshifter na tua moto agora, hein, chefe? Que você tinha o kickshifter na Daytona lá. Bota o kickshifter aqui. Vale lembrar que aqui é só kickshifter. Ah, tá? Não tem down, não tem kickshifter pra redução. Aí só alguns modelos e é isso aí. Chega. Aqui a Bandit que estava aí com a vazão da bomba baixa. Já chegou a bomba, já montamos, efetuamos o teste. Lembram que não tava dando 100 ml em 10 segundos? Eu não me recordo aí. Faz alguns dias já isso. Mas tava dando bem pouco, né? O manual pede 166 ml em 10 segundos. Olha só quanto deu em 10 segundos agora, galera. Dá uma olhada. Mais do que dobrou, tá? Deu aí. Vamos melhorar o foco aqui um pouquinho. Com cuidado. Pronto. Agora eu posso segurar. Mais de 250 ml aí em 10 segundos. Resolveu o problema, né? Então, galera, o proprietário tinha reclamado aí de uma percepção de perda de potência. A moto ainda não estava 100% com perda de potência. Por quê? Porque a pressão ainda estava ok. Então, mantendo ali numa baixa rotação e baixo acelerador, porque na hora que você dava full, evidente que você não tem vazão suficiente pra alimentar os injetores, né? Porque aumenta o ciclo de carga, aumenta com isso, com o ciclo de carga aumenta o tempo de abertura dos injetores, né? Então eles passam a ter mais tempo aberto, tá bom? Além do pulso estar mais alto, né? Ele pulsa mais rapidamente, porque a rotação está subindo. Ele passa a permanecer mais tempo aberto com o Dutch Cycle alto. Então, vai faltar ainda mais num dragãozinho desse aqui, que é um motor de 1250 cilindradas, que consome bastante. Então, agora, o último teste ali no dinamômetro, só pra gente validar aí, tá? Mas a vazão está ok e pressão estabilizada em 3 kg de pressão, tá bom? Então, colega da graxa aí, você que também tem problema. Bandit é um pouco comum, Hornet também é comum desses probleminhas de bomba. Não adianta você botar só o manômetro lá e ver os 3 kg de pressão, tá? Eu não me recordo agora se a Honda também são 3 kg ou um pouquinho menos. E a marra é um pouco menos, a phaser é 2,5, algumas motos variam, mas a média é 3, tá? Não adianta você só ter 3 kg, meça a vazão, né? Quanto que a bomba manda em 10 segundos ou 5 segundos, de acordo com o manual de serviço da motocicleta. Tem sempre que medir vazão e pressão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vou contar um pouquinho a história dessa R3. Ela está sendo avaliada aqui, nós já iniciamos a avaliação e já tenho aqui um prognóstico de tudo que aconteceu. Rapidamente, a história dela. Ela foi para uma concessionária e amarra, segundo o que foi contado para nós aqui, ela foi para uma concessionária e amarra. Ela tomou uma batida aqui na parte traseira Bem aqui Ela levantou a motocicleta Caiu Manificou algumas coisas aí E foi para uma concessionária Yamaha Chegando lá Através da seguradora Da Aliança Ou Aliança Não sei E Lá orçaram as peças todas Mas nada de alinhamento de chassi De verificação traseira Aí você vai vendo A grande parte dos problemas Das Correio Acabou de chegar aí Deve ser slide Deve ser as encomendas de slide O grande problema É o que é dito para as pessoas Mas não entortou nada na traseira aqui A cliente perguntou De uma moça Acho que foi o marido dela Que acabou caindo para a moto Você não está enganado E perguntou Não, mas não desalinhou nada aqui atrás Porque não tinha nada de alinhamento De fato Num primeiro momento Não tem nada desalinhado De sub-chassi Não tem embora Olha só Quebrou aqui Isso aqui está pendurado Total Né Temos O banco Não encaixa Mas parece que foi dito lá Aquelas perguntas Ah, mas o banco não está encaixando Lá em cima Então isso levantou a leve Não está encaixando Porque quebrou a trava do banco Aqui, ó Então, mas enfim Mas enfim Me disseram aqui Que os mecânicos Pegaram a moto Puseram a moto em pé Me lembra Tão desenho do pica-pau Que é mais antigo Que o cara media assim Um dos equipamentos para isso Que a parte de análise E avaliação aqui é um pouco Mais levada a sério Um pouco não Bastante levada a sério E aí Vejam só Agora O que que ia passar Nessa motocicleta Se eles não fizessem isso E se tivessem só trocado A parte estética Que é o que vocês estão vendo aqui Vocês vão ver mais adiante Aí agora Num primeiro momento Como eu disse Não há esse desalinho aqui Da rabeta Para a direita Para a esquerda Para cima Para baixo Ou torcida Desse jeito Mas existe sim Alguma coisinha aqui Mas é pouco Mas não é No visual Que a gente vê Vocês vão ver aqui O que que ia passar Nessa motocicleta Vamos lá Vamos mostrar aqui primeiro O que que está quebrado O que que estragou Eu tomo cuidado De tampar a placa Nesses casos Porque é uma motocicleta Que é preveniente de queda E a gente preserva Piscas Pequenos detalhes Aí nos piscas E o paralama Traseiro completo São várias peças aqui Tá É uma parte superior Outra inferior Tem mais outra pecinha aqui Então tem várias coisas Quebrada aqui Aqui Escape Normal Cair aqui Dá uma raladinha no pedal Pino bank angle Que é aquele pininho Que vem aqui Que é aquele limitador Slider Slider Até que esse slider Dessa vez Salvou boa parte Da carenagem Entretanto Tivemos dano sim Ó Teve uma dobra aqui Dá uma melhorada Ó Conseguem ver aí Ó A tinta levantando aqui Ó Até descascando Outro Dano aqui Né Mais raladinhos aqui Ó Na parte de cima Aí Toda aquela Coisa normal Peso de guidão Manete Pisca Quebrou Ralou Aqui Tivemos um Uns danos aqui Pequenos Coisas pequenas Aí galera Vale só mais uma ressalva Aqui antes de eu continuar Que nós aqui Somos bem corretos No que diz respeito Aos danos Tá Serão colocados Somente os danos decorrentes Do Da queda Tá Não adianta Ah Ter aquele risquinho ali Vamos colocar Se tiver um risco aqui Que já Já era pré existente O dano foi em cima Legal Isso aqui ia ter que ser Substituído Pintado Enfim Agora vamos dar uma olhada aqui Tá vendo aqui Dá uma olhada no tanque Vários picadinhos Tá vendo Vários picadinhos Isso aqui normalmente É chave batendo Com o vento Conforme vai andando Vai dando aquelas Craqueladinhas Várias batidinhas Aí Então isso aí Eu não vou colocar Por que? Eu coloco um negócio desse Os peritos não são bobos Eles sabem o que é Decorrente da queda Ou não Tivemos aqui Um pouco de ralado Provenente da queda Um manete esportivo Peso Um ralado aqui Na ponta do guidão Tá Mais uns danos Aqui do lado de cá Para lama aqui Tem uns Um ralado Acho que dá pra ver aqui Pouca coisa Tá Enfim Aqui em cima O banco quebrou Isso aqui também Eles nem viram Com certeza não viram isso Olha só A gente tem aqui Esse quebrado aqui Agora vocês estão vendo Esse X na balança Olha só o que ia passar Na hora que eles nos contaram Que a moto tomou Uma pancada Nesse sentido Aqui Tem uma pancada aqui Nós já olhamos a moto Por trás Vamos olhar aqui Olha lá na frente Olha a roda da frente Deixa eu dar um zoom Para vocês aqui Tá vendo A roda da frente Ela tá certinha Alinhada Com o eixo longitudinal Da motocicleta Olha A gente vem aqui Dá uma puxadinha No ângulo da câmera Olha Já vejo a roda Lado de cá Aliás Minto Aqui eu já estou vendo A roda Olha lá Ela aparece muito mais cedo Do que o lado de cá Talvez não dê Para perceber no vídeo Mas essa moto Galera Ela tá andando Igual um caranguejo Tá A roda dianteira Tá virada Para um lado E a traseira Para o outro Por que? Vamos lá agora Aqui ó Vou mostrar na régua da NASA Primeiro para vocês Tiro zoom Muito zoom Aê Vou mostrar primeiro Para vocês na régua da NASA E depois Com o Rápido de Laser O que que ia passar Nessa moto Vamos primeiro aqui Só confirmar realmente Que a roda Né O guidão da motocicleta Está perfeitamente No eixo longitudinal Da motocicleta Eu vou ligar o laser Ele vai refletir lá No espelhinho Aqui Ó E aí Ele manda de volta O sinal para cá Ok Só mexer um pouquinho Vocês vão ver O laser subir E descer Ó Aqui ele está Vamos ligar de novo Ó Perfeitamente Alinhado No centro do Rápido de Laser Se eu estressar O guidão aqui Só um pouquinho Só para vocês olharem Olha lá Olha como ele corre De um lado para o outro Então Ele tem temporizador Então por isso que ele desliga Tem 10 segundos E 30 segundos Ó Aqui é o certo Tá ok Temos a roda Alinhada com o eixo longitudinal Da motocicleta Em tese Entre aspas Ela andaria reto Agora O chefe está segurando A régua da NASA Para mim aqui Fica mais fácil Vocês verem Encostado na borda Traseira do pneu E na borda dianteira Do pneu traseiro Ok Isso aqui é referência Também para a gente Como que está aqui na frente Olha só Já encostou aqui Isso aqui não era nem Para ter encostado E Ué Está entrando meu dedo aqui Essa é a forma mais básica Você pode ver na sua oficina Você que é colega da graxa Arruma um sarrafo de pedreiro Você já consegue ter uma boa noção Vamos passar a régua para o lado de lá Viu né Estou mantendo A roda dianteira Alinhada ao eixo da motocicleta Ao eixo longitudinal Encostado aqui Encostado aqui E Tchanam Ó Dois dedos aqui Está mais apertado Aqui Dois dedos ó Com folga Ok Então essa daí é uma forma grosseira Da gente olhar Isso daí Legal Agora vamos passar isso aqui Esse espelhinho Para o eixo traseiro E depois nós vamos passar A régua vertical Para o eixo traseiro Olha só agora O que que ia passar Nessa medição Dessa motocicleta Ia ser trocado Todas as Peças plásticas A moto ia ficar Tinindo Mas essa moto Ia andar Que nem Um caranguejo Ela ia andar De lado Se passasse numa poça d'água Ia fazer dois rastros Na frente Tá Um na roda dianteira Outro na traseira A moto vai de lado Vocês viram que o guidão Está torcido Né Em relação ao eixo longitudinal Da moto Ele está reto Porém Comparado com a traseira Para que a moto Ande reta Ele teve que ficar torcido Entendeu Olha só Olha aqui Vamos ligar o laser Ele vai refletir No espelhinho E vai Vir aqui Para a escala Novamente Só que Não Olha para onde ele veio Para fora Aí você vai falar Ah pá Puxa isso aqui Para cá Para ele refletir Se eu puxar isso aqui O laser vai vir junto Aliás Vamos ligar Vamos soltar aqui Colocar ele lá no eixo Ele vem junto Por quê? Porque o espelho Também está reto É difícil aqui segurar Ele vibra muito Vamos colocar aqui De novo Reflete no ponto Aqui Também não adianta Pegar o espelho E correr ele de um lado Para o outro Isso é um laser Não feche reto Ele vai refletir Vai voltar retinho Isso pode ser indicativo De que? A moto está mal regulada É para isso que a gente Usa essa medição Ela está mal regulada Aqui na tensão da corrente Olha assim Onde é que está o eixo aqui Todo para frente Bem retinho Contando aqui Não dá para contar Mas tem umas 4 ou 5 marquinhas Opa Fora de foco Desculpa Aqui Tem umas 4 ou 5 marquinhas Aqui Graduados E o lado de cá Também O lado de cá está todo para frente E olhando aqui Mais ou menos Nós fizemos um grande desalinhamento Nessa balança traseira E agora vamos passar a régua vertical Para a gente ver se teve empeno Dessa balança Neste sentido Assim Vamos lá rapidamente Agora com a régua na vertical A régua de medição vertical Naquela média E esse tipo de empenamento A gente liga o laser ali O laser está refletindo No ponto central Vamos ver aqui Quanto que ele vai dar de desvio Aqui em cima Olha só Pus o braço na frente De novo Está dando 0,75 Quase 1 grau de desvio O limite tolerável É até 0,25 Ou seja O primeiro risquinho aqui do lado Então Realmente temos aí O empeno da balança Mas eu acredito Que o deslocamento O estrago maior Foi no deslocamento lateral Embora também tenha aí Esse virado para esse lado aqui Então provavelmente A pancada foi mais baixa ali Então era isso Que ia passar Na motocicleta Ia substituir todas as peças Que estão visíveis Danificadas Ali atrás Tudo isso aqui Ia deixar passar O principal Porque Num primeiro momento A gente olha aí Que não tem nada Né galera Então Foi aí que deram mole Então É melhor fazer a medição Faça com a régua Passar a régua De pedreiro aqui Não só chegar aí Dar aquela medida aqui E achar que está tudo certinho Foi desse jeito aí Que a motocicleta Saiu de uma oficina E veio para cá Para outra oficina Então É legal que faça Toda essa medição Não compensa Nem alinhar essa balança Porque o custo de peças Dessa motocicleta R3 E MT-03 É um custo relativamente baixo Nós já trocamos aqui Balança dessa motocicleta A gente cotou O quanto ia ficar para alinhar E o quanto custava uma nova A diferença é pouca Para mais Evidente Mas como se trata De seguro Nós vamos pedir a substituição Da peça Melhor do que alinhar Vamos ver uma peça nova Com rolamento Tudo novo Nós vamos pedir tudo novinho Para essa motocicleta Além de todas as peças Que estão quebradas Agora vamos ver Quanto tempo que vai demorar Isso daí O seguro Vai aprovar Tem um pequeno dano Aqui em cima Realmente Está no suporte O suporte plástico Aqui da lanterna E o suporte metálico No qual ela vai Mas é um empeno leve também Evidente que eu vou desmontar Muito embora Que o alinhamento Esteja correto Eu vou desmontar Para ver se não tem Mais nenhum dano Por dentro Tá bom? Mas o orçamento Já está praticamente finalizado Vamos passar para a seguradora Ver o que vai dar Prazos Preços E é isso aí Vocês já sabem Que os custos De peça Dessa moto Não é tão alto E acho que é isso Por hora Encerrada a R3